Metrópolis de volta! Kiko Loureiro é integrante da banda brasileira de metal Angra e está lançando o seu quarto disco solo, Sounds of the Innocence. E ele está aqui no nosso estúdio, no estúdio Metrópolis, para mostrar porque é considerado um dos guitarristas mais virtuosos do Brasil. Som na caixa! A CIDADE NO BRASIL Música 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 Uhul! Kiko Loureiro, não toca quase nada, né? Bem-vindo ao Metrópolis, você já pode apresentar inclusive o pessoal da banda que estão com você. Filipe Andreoli no baixo, Bruno Valverde, bateria. E parabéns, porque hoje é dia do baterista, você sabia? Hoje é dia do baterista, parabéns para você, porque você também é baterista, né? Além de guitarrista, o que mais você toca? Além de guitarrista, o que mais você toca? Música 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 Música